MTK Multimarcas, esse final de semana, tá sim de ofertas, o estoque é muito grande, o QR Code na tela, já inicia o atendimento, conheça o estoque e as ofertas. Com apoio, Web Motors e Santander Financiamento, taxas especiais e qualquer carro anunciado, tanque cheio e documentação grátis pra você. Primeira oferta, olha lá, vamos de Fiat Uno 2020 1.0, Atractive, 29 mil quilômetros e 52,900 por apenas 49,900. O HB20 2019 1.0 Flex Comfort Line, 19 mil quilômetros, de 64,900 por 61,900. Tem também esse CIT LX 2014 1.5, 16 válvulas, de 59,900 por 56,900. E um exemplo é o Tigo 2020, é o 5X completão, de 119,900 por 112,900. E mais no estoque, QR Code na tela, inicia o atendimento, aqui, Avenida Mogi das Cruzes, 264 em Suzano, MT Cars Multimarcas.